Qual é uma comida difícil de fazer, Mohamed? Tem alguma comida que parece fácil, mas não é tão fácil assim? Cara, eu vou falar... Vamos falar de comida agora. Comida. O que é difícil de fazer... Eu sempre penso em produção, né? Mas o que é difícil de fazer, pra mim, é confeitaria. Esses bolos de camadas. Isso, pra mim, é uma dificuldade gigantesca. Eu não sei fazer, não consigo fazer. E isso, inclusive, são as receitas mais difíceis de gravar também. Porque você tem que deixar todas as etapas prontas. Mas é muito detalhe. Então, tanto pra gravar quanto pra fazer, é difícil. Principalmente pra mim, que não sou confeiteiro. Mas tem coisas que parecem fáceis, mas que as pessoas erram muito. Putz, cara... Arroz, por aí eu erro arroz. Arroz? Arroz branco, soltinho. Cara... Eu nunca fiz arroz. É fácil, mas o meu fica sempre meio empapadinho. Juro pra você. Cara, arroz, arroz eu acho que talvez... Mas tem várias outras coisas. Fritar um bife, por exemplo. Deixar ele no ponto certo. Não é algo tão... Pra gente que trabalha com isso, é mais simples. Mas, sei lá, fazer um frango assado sem ele ficar muito seco, né? Eu descobri recentemente algo... Olha como eu sou amador nesse tema aí. Eu descobri... Eu comecei a cozinhar umas coisinhas. Um ovinho ali, uma franguinha, uma carninha. Entendeu? E uma panqueca, panquequinha. Panquequinha é fácil, pô. Panquequinha é fácil. Não é tão fácil, né? Eu já fiz muita... Eu não sabia. Isso é frio. Nem tira. Tem ovo aí pra gente quebrar agora? Traz o ovo aí. Traz o ovo. Traz o ovo, que é... Isso é... Ah, não tem ovo. Não tem. Comi o último hoje. Comi o último hoje. Nem adianta. Nem adianta. Comi o último ovo. Tanto que eu queria comer dois ovos e não tinha. Comi só um. Mas não é tão fácil assim quebrar ovo. As pessoas falam... Porque o ovo é o seguinte... Eu vou te ensinar, Mohamed. Saca só. O ovo, você bate ele... Mas como eu faço? Eu bato e já viro ele. Eu viro ele. Pra poder abrir aqui. Se eu abro aqui... Ele já vem com os cacos e fura a porra da gema. Mas dá pra abrir com uma mão só. Aí é... Como é que é? Vai, vai, vai. Faz na minha panela. Faz na minha panela. Vamos fazer simulando aqui. Você faz um... Essa garrinha... Pum. Você segura o ovo aqui, bate e abre aqui. Você segura uma parte do ovo aqui e a outra aqui. Ah, mas aí o cara me humilhou. Aí me humilhou. Ah, porque é isso. Aí me humilhou. Se tivesse um ovo aí... Vou pedir pro vizinho um ovo. Vamos ver. Aqui bate e abre aqui. É isso? É. Você faz com uma mão só. Mas isso aí parece difícil. E aí sai com a casquinha inteira na mão. Só joga fora. Só joga fora. Eu viro... Eu bato e... Não, se eu abro aqui umas vezes os cacos da porra do... Os cacos da casca furam a gema. Nossa senhora. Eu bato aqui. Mas aí é gênio, hein? Eu bato, viro pra cima e abro assim. Não. Se dá certo... Dá certo? Isso é o que importa. Dá certo. Acabou. Dá certo. Acabou. É isso. Mas se você com uma mão já... Já pensei que dava pra... Tá no celular aqui, ó. É, mas é tipo isso. Ah, mas uma casquinha de ovo na receita? Não, tudo bem não. O problema é de ter a casca na receita, o problema é furar a gema. Porque é bonitinha a gema. Você gosta de ovo com gema mole ou gemadura? Gema mole. Ah, esse... Gema mole. Não, gemadura não dá. Não tem graça. Não tem graça. Perde a cremosidade. Perde a cremosidade. É isso mesmo. É isso. Nós estamos falando a mesma língua. Nós somos grandes cozinheiros. Eu, Mohamed. Qual é o melhor prato que você cozinha? Vai chamar uma... Vai chamar uma gatucha para jantar na tua casa. Fala, deixa que eu cozinho pra você gata. O que você faz? Ah, cara, é difícil, né? Eu gosto de cozinhar o que tem meio que na geladeira, o que tem à disposição. Acho que por causa do canal, a gente grava receitas meio que do mundo inteiro, a gente tem que saber um pouco de tudo. Aham. Né? Um pouquinho ali, de quase tudo. Mas eu acho que assados, cozidos, sabe? Tipo aquela... Uma carne assada, um cozido de frango, uma coisa caldosa. Sabe? Tipo uma carne de panela. Não sei se eu faria pra gata. Carne de panela eu não gosto. Cara, mas bem feita é... Jura mesmo? É muito... Cozida muito. Aquela carne cheia d'água. Aquele negócio não é... É, mas eu acho que eu gosto de fazer essas coisas mais triviais, assim. Eu acho legal. E eu gosto muito de cozinhar peixe e frutos do mar. Eu adoro. Adoro comer e adoro cozinhar também. Você ia comer minha mulher desse jeito. Ele ia, ele ia. Não, ele ia porque ela gosta muito de frutos do mar. Aí perdi minha mulher. Mas cara, fazer frutos do mar... Deixa ela vir aí. Deixa ela vir aí. Eu sou alérgico. Hã? Ah, eu não ia perder o Matheus. O que importa é não perder o Matheus. O que importa é não perder o Matheus. Ainda mais com esse shortinho que ele veio pra competir com ele. Isso aí é jovem. Muito jovem.